Olha aí rapaziada, beleza, o vídeo foi bem informativo e tal, sobre as canelas aqui, sobre as canelas bengala, que é um serviço que funciona realmente, só que o detalhe pessoal, a gente fez todo esse procedimento, sendo que ela estava batendo, dei uma volta, olhei aqui essa parte de baixo, como eu expliquei para vocês, não vi nada de errado, troquei, aqui tudo direitinho, fiz todo o diagnóstico, né, tudo direitinho, tá, beleza, que a gente faz corretamente, mas não resolveu e acabou continuando a batida, olha só, Olha só, a surpresa inesperada que tinha aqui, olha só pessoal, o chassi rolou cara, não teve jeito pessoal, olha só o tamanho da abertura pessoal, tá segurando somente nos parafusos do motor, que tá unindo as duas partes, olha aí rapaziada, então a gente vai fazer aqui a solda, o certo, o correto seria a gente desmontar o motor por completo e colocar um ferro cilíndrico por dentro, Para que ficasse muito seguro, mas só que no caso a gente vai soldar aqui por cima, porque o rapaz precisa viajar, certo, até no entanto que eu vou logo avisar que não sou eu que faço a solda, outra, não trabalho com solda, é nosso amigo Raimundo Nonato, que vai fazer, tá ali ó, tem um canal lá no Youtube aqui também, viu, Nonato das Artes, né, pronto, show de bola, acompanha o rapaz lá, que o rapaz é bom, viu, É isso, ele faz esculturas de sucatas e tudo mais, beleza, acompanha o rapaz, vou deixar o link aqui na descrição para você quiser acompanhar, pronto pessoal, é o seguinte, esse aqui é o segredo dela que estava perturbando o rapaz há muito tempo e ele não sabia, ele pegou essa moto há pouco tempo e não tinha ainda feito nenhuma manutenção, Então, sendo a caixa de direção foi trocada porque estava ruim mesmo, ela já estava pesada, os óleos das canelas estavam baixos, a gente viu que por melhor a gente trocou o óleo, fez o reparo da canela, abriu, mais aqueles dois furos na flauta, Que é um serviço que fica show de bola, fica filé, certo, só que no caso aqui o problema foi mais sério rapaziada, olha só, sempre é bom você verificar, como ficava debaixo do tanque, era muito difícil acesso você, é difícil de você encontrar uma quebradura dessa, entendeu, como é um tanque que é mais chato para você tirar devido a uma moto injetada, Tem todas aquelas mangueiras, não é uma coisa que você está tirando de rotina todos os dias, às vezes com a carburada, a carburada você tira o tanque, sempre que vai fazer algum serviçozinho aqui perto, você tira o tanque com maior facilidade, e como essa daqui é um pouco mais difícil, acaba que demorando mais tempo para a pessoa diagnosticar onde está o problema, certo, mas está aqui o defeito, vamos fazer essa solda agora. Espera um pouquinho, vamos fazer uma tirada daqui para trás, se preparar aqui, sabe, bora lá. Olha aí rapaziada, não ficou uma coisa, nossa que coisa linda, mas ficou reforçado e não vai quebrar mais nessa posição, depois é só vir com uma tinta, pintura e aqui fica debaixo do tanque, né, o rapaz precisa ir à viagem dele, então ele fez da forma que ele achou, seguro para poder seguir a viagem dele, beleza, olha aí, tá ok, ó, foi feito a costura aqui na, onde estava rolando e o reforço com barra chata aqui em cima, valeu, gostou, vai lá e deixa aquele joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações e até a próxima, valeu.